Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui. Muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso interesse em participar nesta sessão sobre acreditação no setor de educação de adultos. O meu nome é Sandra Caneira, técnica de acompanhamento de projetos K1 adultos e estarei convosco esta tarde para vos elucidar em algumas questões relacionadas com esta fase de candidaturas que está a decorrer. Por detrás aqui das cortinas que até iria agora aqui está a minha colega Thelma Duarte, também técnica de acompanhamento de projetos de educação de adultos e irá responder a todas as vossas questões no Pagla, que espero que já tenham todos acesso ao mesmo. Este é o programa da nossa sessão. Vamos dividir lá em cinco pontos. Vamos fazer um enquadramento em que falaremos dos princípios, do calendário, dos tipos de acreditação, dos participantes e de atividades e antes de acedir ao formulário o que é que é necessário termos em atenção. Depois no ponto 2 vamos falar sobre o formulário de candidatura. Vamos fazer uma pequena abordagem ao formulário, à estrutura do formulário, ao plano Erasmus, objetivos, atividades e gestão e também às normas de qualidade. Falaremos também num outro ponto nos critérios para aprovação. Falaremos da elegibilidade, da seleção, da exclusão e da atribuição. Depois num outro ponto falaremos depois da aprovação, os passos seguintes e a segunda fase da candidatura e teremos um último ponto que serão considerações finais em que falaremos do reconhecimento e dos links úteis e documentação necessária para vos auxiliar nesta fase de candidatura. Como vêem, ah, pelo meio, embora não esteja aqui, faremos também um pequenino intervalo de 10 minutos, para não ser assim tão maçudo e cansativo, uma vez que iremos falar muito e é muita informação. Também precisamos dar uma pausa. E como temos muito trabalho pela frente, vamos dar então início a esta sessão. Espero que coloquem muitas questões no Padlet, do Padlet, peço desculpa. E pronto. Vamos então falar dos princípios do calendário e dos tipos da cavitação e falaremos logo de início das prioridades que já muito devem ter ouvido falar sobre elas, mas não tenho mais que lembrar, uma vez que são as prioridades que nós vos pedimos para terem atenção, que quando escolham a temática do vosso projeto ou os objetivos do vosso projeto, tenham sempre em consideração estas prioridades. A inclusão e a diversidade, não é? Que é uma das prioridades que hoje quase está patente em tudo aquilo que fazemos. Que tenhamos atenção à parte do ambiente e o combate às alterações climáticas, a transformação digital e a participação na vida democrática, valores comuns e na participação cívica. A acreditação com o novo programa, o novo programa trouxe-nos a acreditação e a acreditação é um modelo de candidatura muito mais simplificado, muito mais flexível e que vos permite gerir os vossos projetos de uma forma mais facilitada. Apresentamos este calendário, que quem esteve presente na última sessão já ouviu falar dele, já ouviu, mas nunca é demais relembrar aqueles que não tiveram a possibilidade de frequentar a anterior sessão. Este calendário ajudar-vos a entender melhor os procedimentos da candidatura. Como podem ver, em março passado foi publicado o convite geral à apresentação de candidaturas. Neste convite já vem mencionada a abertura do concurso à acreditação a erários. Em maio foram disponibilizados, publicados os formulários de candidatura à acreditação, o que quer dizer que desde essa altura é possível às instituições terem acesso ao formulário para o analisarem e trabalharem sobre o seu plano de árvores, ou até mesmo, caso não houvesse dúvidas, porque muitos de vós estão a tentar pela segunda vez à acreditação, portanto, possivelmente poderão não existir dúvidas, podem, a partir dessa altura, poderão-se candidatar. Em outubro, mais precisamente no dia 19 de outubro, terminará o prazo de candidaturas à acreditação. A acreditação está dividida em duas fases. A primeira fase de candidatura consiste na explicação do vosso plano de internacionalização e mobilidade, focar-se-á mais na parte dos conteúdos, e a segunda fase, caso a vossa instituição fique aprovada, é a fase do pedido de financiamento. A primeira fase, onde nos encontramos, é uma fase que durará de outubro até janeiro. Durante este período, procede-se à análise de elegibilidade, avaliação e também é nesta altura que sairão os resultados. Caso a vossa instituição seja aprovada no princípio de fevereiro de 2023, farão então o pedido de financiamento às atividades propostas no vosso de candidatos. A vantagem da vossa organização ter uma acreditação é que, se ficarem aprovados nesta primeira fase, até 2027, não terão de se candidatar novamente. Não terão de desenvolver outro plano, apenas terão de se preocupar com o pedido de financiamento anual, que também não é obrigatório. Aqui em fevereiro também está previsto o período de candidaturas regulares normais, à ação KA-122. Muitos de vós também já a conhecem, portanto a dar o salto desta para a acreditação. São projetos mais curtos, projetos têm uma duração de 6 a 18 meses e caso não sejam selecionados para a acreditação, poderão sempre submeter uma candidatura nesta altura a um projeto deste tipo. Se têm tempo para fazer uma candidatura nova? Sim, têm, porque já fizeram a parte dos conteúdos, falta apenas o pedido de financiamento e é só compilarem toda a informação no formulário para essa ação. Como funciona a acreditação? Aqui num esquema mais focinto e que esperamos que os ajude a entender melhor, existe uma candidatura aprovada para uma acreditação de 7 anos, que vai de 2021 a 2027, que não passa de uma indecção da entidade ao nível do projeto educativo e é baseado num plano Erasmus. E eu já falarei mais à frente sobre o que se entende por este plano Erasmus. Este plano Erasmus é proposto inicialmente para 2 a 5 anos, mas que depois poderá vir a ser atualizado. O que quer dizer que vocês podem ser aprovados com um plano para 2 anos agora, vão pensar num plano para 2 anos e depois ficarem aprovados ao longo do tempo e do ciclo de vida do projeto até 2027, o plano também vai sendo atualizado, ok? Portanto, às vezes é preferível fazer coisas mais pequenas do que se alargarem muito e perderem um pouco a noção do tempo, uma vez que tudo tem de se interminar, como já veremos mais à frente. Como eu estava a dizer, o plano pode ser atualizado 2 a 5 anos, mas depois vai sendo atualizado. Este feedback que vai sendo partilhado, que é pela instituição, que é por nós, que vamos também acompanhando o projeto e que vai alterando o plano, é sempre com o intuito de o melhorar. É importante referir aqui que a Agência Nacional nos ajudará sempre a fazer, para dar sempre parte dessa candidatura ou desse projeto e vamos tentando melhorá-lo à medida da experiência que vamos adquirindo ao longo do ciclo de vida do projeto. Quanto ao financiamento, é um financiamento anual, logo existe um contrato anual, o que significa que uma entidade, uma entidade no primeiro ano faz um contrato e quando o finaliza apenas irá reportar a parte financeira. No ano a seguir, se solicitar financiamento, faz outro contrato e isso sucessivamente. Não é obrigatório solicitar financiamento todos os anos da acreditação. A instituição poderá, por exemplo, estar a concluir atividades ou implementar e a disseminar práticas desse ano de contrato ou do ano anterior e querer apenas solicitar financiamento no ano seguinte. Não há qualquer problema em fazê-lo, até é preferível e até fará mais sentido. A acreditação tem dois formatos, mas só existe uma opção. Isto é, só poderão escolher um dos formatos. Ou se candidatam para uma acreditação como organização individual ou se candidatam para coordenadores de um consórcio de mobilidade. É importante referir que a figura do coordenador de consórcio só existe aqui no contexto da acreditação. Não existe outra ação deste programa Erasmus que tem esta possibilidade. Assim, sendo uma escolha que têm de fazer logo no início, deverão pensar se o vosso objetivo é que as aprendizagens sejam apenas para o usufruito das pessoas dentro da vossa organização, staff ou aprendentes, ou se pretendem expandi-las para uma rede ou um conjunto de organizações que coordenarão no futuro. Claro que esta opção requer mais experiência ou até diria mais ousadia, porque requer mais trabalho, mas de facto também é mais compensador, porque se criam redes de trabalho muito gratificantes, colaborativas entre todos os envolvidos na parceria do consórcio. Então vamos ao primeiro artigo da acreditação que falámos, que é a acreditações de organizações individuais. A sua finalidade é criar uma comunidade de organizações Erasmus, que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. Quanto às regras e princípios, é importante basear a vossa candidatura num plano Erasmus, alicerçado no projeto educativo ou nos estatutos da vossa organização, num documento que seja como o projeto inicial da vossa instituição, aquilo que tem os vossos objetivos, aquilo que pretendem alcançar enquanto instituição. O posse plano Erasmus, será que se basear nisso? No fundo é transpor esses princípios gerais para um contexto de mobilidade para o estrangeiro. Só se pode fazer uma acreditação por organização em cada setor, nunca é de mais referenciar isto. Não requer experiência prévia no programa Erasmus, requer apenas que a vossa organização trabalhe com o setor a que se candidata pelo menos há dois anos. Isto é muito importante. A acreditação será válida para toda a duração do programa, ou seja, até 2027. O plano Erasmus irá sendo atualizado ao longo do tempo pela organização, com o devido, já anteriormente disse, apoio do técnico que irá acompanhar o vosso projeto, o técnico da Agência Nacional. O financiamento é simplificado. O pedido de financiamento, ou seja, a candidatura orçamental será feita na segunda fase, o que permite às instituições nesta primeira fase, a da acreditação, focarem-se apenas na parte do seu plano Erasmus, naquilo que querem desenvolver e então depois, na segunda fase, preocuparem-se então com o pedido de financiamento e com outras burocracias necessárias nesta fase. E agora não terão de pensar. A acreditação para coordenador de consórcio. A finalidade deste formato é alargar o alcance do programa Erasmus e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Não há dúvida que quem é coordenador de um consórcio tem um grande desafio em mãos, mas que terá certamente benefícios a longo prazo para todos os intervenientes da parceria e não só. Regras e princípios. Muitos já foram aqui falados, porque é impossível às vezes falarmos certas definições e não referirmos outras, não é? Ser coordenador de consórcio só existe na acreditação. Uma entidade só pode ter um consórcio por setor educativo. A dimensão do consórcio é flexível. O consórcio pode ter no início, por exemplo, quatro instituições e mais tarde poderão entrar mais duas. O número limite de instituições no consórcio são duas, coordenador e um membro. É possível alterar os elementos do consórcio? Como os objetivos poderão ser alterados ao longo dos anos do projeto? Poderá dar-se o caso, por exemplo, de uma instituição já não fazer sentido permanecer no consórcio por esses objetivos terem sido alterados ou por outras razões que encontrem no decorrer do projeto? A acreditação como coordenador de consórcio não poderá ser transferível para outro parceiro? O plano é evidentemente mais estratégico, uma vez que engloba não só a instituição coordenadora, mas um conjunto de organizações que dependem desta figura do coordenador. E também há um enfoque nos newcomers. E o que é isto dos newcomers no programa? Tem havido muitas mensagens a questionar-nos sobre este conceito. Newcomer é qualquer instituição que não tenha recebido anteriormente, nem neste, nem no anterior programa, apoio financeiro em qualquer ação do programa. Nem como coordenadora, nem como parceiro. Ok? Portanto, este enfoque nos newcomers é nestas instituições que nunca tiveram experiência ao nível do Erasmus. Ok? Se optarem por se candidatar como coordenador de consórcio, é importante frisar que existem vários tipos de consórcio. Na candidatura terão um campo para selecionar a vossa escolha, que eu também já vou mostrar onde é que é esse campo na candidatura. e é aqui também que vão colocar esta intenção no vosso projeto. Ok? Estas são as várias opções, peço desculpa, que irão aparecer. Assim, resumindo aqui, um consórcio poderá existir uma relação hierárquica entre o coordenador e os parceiros ou poderá ser um consórcio horizontal, sem qualquer relação hierárquica. Nas hierárquicas, o coordenador poderá ser uma utilidade responsável, cujo objetivo é promover e coordenar as atividades. Também poderá ser uma organização especializada, cujo objetivo é participar como parceiros do consórcio em conhecimentos mais especializados. No caso dos consórcios horizontais, estamos a falar de grupos de organizações com as mesmas necessidades e desafios, cujo objetivo é trabalhar em conjunto em determinada área temática. Ou então um grupo de organizações com dificuldades em participar no programa individualmente e que se juntam com outras organizações com o intuito de se apoiarem uns nos outros na construção de um projeto de internacionalização. Caso pretendam candidatar-se a um coordenador de consórcio, nós o ano passado fizemos uma sessão mesmo focada nesta questão dos consórcios e que foi gravada e que está no YouTube, caso tenham interesse. Foi mesmo uma sessão que fizemos mesmo dando tanto a importância aos consórcios e às necessidades dos consórcios e quem se estará a candidatar ao consórcio poderá ajudar a negociar melhor cada ponto de candidatura. Aqui dar alguns exemplos, cenários possíveis de acumulação de acreditações e projetos para cada instituição, até porque nesta altura já temos instituições acreditadas e é importante que percebam quais as possibilidades que têm, ou seja, quais os cenários possíveis para a acumulação das acreditações. Temos o cenário 1, a organização A tem uma acreditação individual, é possível. A organização B tem uma acreditação individual e é parceira de um consórcio existente, é possível. A organização C é parceira de um consórcio existente e é parceira de um outro consórcio existente, também é possível. A organização D é coordenadora de um consórcio, é possível. A organização E é coordenadora de um consórcio e é parceira de um consórcio existente, também é possível. O que não é possível é a organização F, que tem uma acreditação individual e é coordenadora de um consórcio. Não é possível ter duas, ser acreditada individualmente e ser acreditada em dentro de um consórcio, ok? Por menos, por enquanto, não. Entremos aqui, então, nos participantes e nas atividades. Estes são os tipos de organizações que podem participar no programa Erasmus. Não quer dizer que sejam os adultos, os adultos já no próximo slide focarei, ok? Quando falamos aqui em todas as organizações, cada setor tem a sua especificidade de organizações, ok? Isto é, no geral, quem poderá participar. O tipo de organização que pode participar. Podem participar todas as organizações, desde que estejam estabelecidas nos países do programa. Podem participar organizações de acolhimento, que não são organizações parceiras. Nós, no K1, não temos organizações parceiras, temos organizações de acolhimento, ou seja, instituições que nos acolhem para fazer formação. Ou seja, recebem participantes, acordam e proporcionam programas de aprendizagem ou formação e garantem certificado de participação. Estas organizações de acolhimento não precisam de ser acreditadas, ok? E uma coisa muito importante, também não precisam de ter o OID, ok? Até se forem aprovados, existe uma plataforma de gestão de mobilidades que nos tem essas duas opções. Ou as entidades que têm OID e as que não têm. Portanto, elas não são obrigadas também a ter o OID. Elas apenas estão a receber-nos para fazer formação, ok? Agora, muitas já têm. Temos também organizações parceiras. E agora eu disse que nós não tínhamos no K1. Temos apenas para os consórcios, as instituições que estão associadas no consórcio. Para além do coordenador, nós consideramos-las parceiras. Só nos consórcios é que existem organizações parceiras. São as entidades portuguesas, no nosso caso, identificadas como parceiras de coordenador de consórcio. E como eu disse anteriormente, podem ser diferentes em cada contrato. Este ano podem ser uns, para o ano podem ser outros. Não tem que ser desde o início até ao fim, até 2020, sempre as mesmas. As mesmas. Os objetivos podem vir. E temos organizações de apoio, que a sua participação é formalizada numa espécie de implementação de tarefas específicas. E o objetivo aqui, colocá-las como visíveis no projeto. Ou seja, o objetivo é haver transparência e qualidade na participação de intermediários ou organizações especializadas, ok? Vocês podem ter instituições que vos ajudarão a fazer determinada tarefa no projeto. E isso é, portanto, focar na candidatura, ficar visível. No setor da educação de adultos, especificamente, as organizações de educação formal, informal e não formal, são consideradas elegíveis para participar. Assim como as autoridades públicas, locais e regionais, organismos de coordenação e outras organizações ativas no setor da educação de adultos. Mas isto é mais vasto e complexo do que parece. E surgem sempre muitas dúvidas relativamente a este assunto. Por isso mesmo, na página da Agência Nacional, foram publicadas as listagens para cada setor, com as definições de atividades e programas e os exemplos de organizações elegíveis. Esta listagem foi validada pelas nossas autoridades nacionais. Aqui expomos alguns exemplos lá apresentados. No entanto, este link que apresentamos, em baixo, nos dará acesso à listagem do setor de educação de adultos. Quando verificarem este documento, verifiquem sempre também, conjuntamente, com o documento do ensino profissional, porque às vezes existe aqui uma confusão entre a educação de adultos e o ensino profissional e convém que modifiquem a tipologia da vossa instituição num desses documentos. Um aspecto muito importante a considerar é que todas as instituições candidatas deverão ter autonomia financeira para poder participar. Se não tiverem, têm sempre de participar em nome da instituição que representam. Portanto, resumindo, qualquer organização que se dedique de forma sistemática e baseada num plano de afirmação a adultos, pode candidatar-se a estas oportunidades. Então, e quem poderá participar nas atividades propostas e aprovadas em candidatura? O staff, pessoal que trabalha na instituição, que poderão ser professores, formadores, educadores de adultos, pessoal educativo, que sejam eles bibliotecários, pessoal especializado em dar apoio às necessidades especiais, psicólogos, pessoal de gestão, os diretores e os coordenadores, etc. Desde que trabalham, desde que tenham um vínculo comprovado à organização e que estejam ligados à educação e formação, podem participar. Os voluntários também podem participar, desde que tenham um contrato de voluntariado com a organização de empenho. Depois temos os decentes aprendentes, que são, de facto, o grande alvo disto no programa, uma vez que trazem uma série de novidades. Os voluntários são elegíveis para participar numa mobilidade K1. Os aprendentes adultos do setor educação de adultos, que é uma das grandes novidades do nosso programa. No entanto, estes aprendentes têm algumas especificidades. São aprendentes com menos oportunidades, em particular, aprendentes adultos com baixas qualificações. Em relação aos aprendentes com menos oportunidades, uma pequena introdução aqui. Considerando os vários instrumentos das políticas europeias e nacionais, a questão dos pilares da inclusão, o programa Erasmus foi desenvolvido com base numa estratégia de inclusão que pretende ir ao encontro dos públicos desfavorecidos e públicos altos com menos representatividade. Assim, foram desenvolvidos vários instrumentos, várias medidas, em que o objetivo é superar as dificuldades que as organizações têm na operacionalização das práticas de equidade e inclusão, não só no seu dia-a-dia, mas também na mobilidade de Erasmus ou outras mobilidades que o façam. Neste sentido, o programa apoia viamente as instituições que incluam nos seus projetos, nas suas mobilidades, este tipo de público e este é o conceito presente no dia, no nosso dia. Este é o conceito de participante com menos oportunidade. As pessoas com menos oportunidade são pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde devido à origem imigrante, por motivos relativos de deficiência ou dificuldades educativas ou quaisquer outros motivos, nomeadamente que podem dar aso a práticas discriminatórias e que enfrentam um número elevado de obstáculos. Portanto, todo o programa é construído com o intuito de ultrapassar estas práticas discriminatórias e dar oportunidade a todos de evidenciarem experiências além de fronteiras que, muitas vezes, se não fossem estas oportunidades, não conseguiriam fazer. Portanto, é uma das grandes prioridades do programa. Aqui, especificamente no que se refere à educação de adultos, como disse anteriormente, a educação de adultos tem aqui um tipo de aprendido de adulto elegível para participar. Os adultos com menos oportunidades e, em particular, com baixa qualificação. Portanto, além das questões práticas e técnicas, que é o facto dos participantes tendo de estar matriculados num programa de educação de adultos, na instituição de envio, há também esta questão do que é um aprendendo de adulto. É considerado, aprendendo de adulto, todo aquele que tem dificuldades em soltar tarefas básicas de matemática, de leitura e de utilização de meios digitais, todos aqueles que têm dificuldades de aprendizagem diagnosticadas ou detentoras de condições que dificultem o acesso à aprendizagem ao longo da vida. Temos também as pessoas que abandonaram ou concluíram, pelo menos, um programa de escolaridade obrigatória e esta é a definição de aprendendo de adulto, não quer isto dizer que outros aprendentes não possam participar. Por exemplo, em atividades do projeto, de preparação, monitorização. Agora, no entanto, nas atividades de mobilidade, só estes o que poderão fazer. As atividades possíveis, todas as atividades de mobilidade podem ser combinadas com períodos de atividade virtual. Esta é uma grande novidade também, ao nível não só da simplificação e da flexibilidade, como ainda a questão dos públicos com menos oportunidades. Nomeadamente, pessoas com deficiência que não podem mesmo viajar ou têm dificuldades em fazê-lo, esta é uma possibilidade de poder contactar com instituições congênuas noutros países. A mobilidade virtual é complementada com a mobilidade física, o que dá lugar à mobilidade mista e as tais blended mobility, para quem ter ouvido falar também. As durações das atividades aqui mencionadas, no mínimo e no máximo de dias, referem-se apenas à mobilidade física, a mobilidade virtual não tem limites. Estas são as tipologias de atividades de mobilidade pessoal. Temos o job sharing, que é uma parte das pessoas já conhecem, ou ouvindo falar, que é no fundo o acompanhamento local, no local de trabalho, num outro país, numa outra atividade. É uma experiência muito rica, porque não só se aprende, como se vê ao vivo as práticas e metodologias utilizadas por instituições que fazem o mesmo que a nossa, e que mais tarde serão revistas e implementadas na nossa instituição, nas nossas instituições. As missões de ensino, tal como o nome indica, é quando alguém vai ensinar como fazer formação numa outra instituição, num outro país. E os cursos de formação ou desenvolvimento profissional, que pode passar por, além dos habituais cursos de formação, pode passar também pela participação em seminários, conferências, etc. Quanto às mobilidades de aprendentes, tal como nas anteriores podem ser mistas, aqui têm as várias possibilidades, mobilidade de grupo de curta duração e mobilidade individual de curta duração para a aprendizagem, que podem ir de 2 a 30 minutos. Temos outro tipo de atividades bastante interessantes. Algumas são uma novidade neste novo programa, como o exemplo dos peritos convidados. Portanto, qualquer entidade pode convidar um perito para ir à sua instituição. O que quer dizer que, em vez de deslocarem uma série de pessoas da instituição para ir aprender determinada metodologia ou prática, ou ter formação, o perito é financiado com a linha do projeto e vem à nossa instituição fazer esse trabalho a todos. Tem também a possibilidade de fazer visitas preparatórias. Aqui é necessário uma justificação muito clara do porquê do que quererem fazer, uma vez que o objetivo destas mobilidades é um primeiro contato ou preparação de mobilidades mais longas, de longa duração. Fica aqui um primeiro acinto do que é a candidatura, antes de começarmos a pensar em entrar no formulário de candidatura. E temos aqui a candidatura e antes o que precisamos de terem atenção. Para aceder ao formulário, temos estes vários links que nós colocámos aqui, porque a apresentação vai ficar convosco. Portanto, os peço que nos ajude a iniciar este processo. Portanto, não sei se já todos o saberão, nesta fase, quem não sabe, ficará a saber que todas as cantidades deverão obter o e-login. para criar o seu perfil junto da comissão europeia. Ou seja, todos aqueles que se iniciam no Erasmus ou em qualquer outra plataforma europeia, têm que sempre ter um e-login. E após este procedimento, têm que criar uma identificação da organização, o chamado OID, para a candidatura ao presente convite. Este OID é feito ou é criado na ORS, que é o sistema de registro das organizações. Os candidatos que já participaram no programa Erasmus, no anterior programa, devem utilizar o seu OID atual e não devem registrar-se novamente. Ok? Os candidatos que tenham teriam utilizado o número que é o PIC também não se devem registrar novamente. As organizações receberam automaticamente o OID e podem consultá-lo também aqui no sistema de registro das organizações. Portanto, mas era como eu estava a dizer, como este PowerPoint irá ser apretado, vocês depois acederão então aos links a partir daqui. Não esquecer também que aqui na ORS deverão também colocar os documentos obrigatórios que mais tarde virão a validar a vossa organização no nosso sistema, formulário de entidade legal e financeiro e respectivos anexos comprovativos. Quem tem documentos anteriores a 1 de janeiro de 2021 deverão atualizar os documentos na referida plataforma senão irão ser solicitados novamente. Ok? A plataforma Erasmus mais em The European Solidarity Corps é nova e deverão também investigar porque é uma plataforma onde se encontra os formulários de candidatura disponíveis e por onde conseguem chegar mais facilmente a outras plataformas europeias nomeadamente esta ORS este sistema de registro das organizações também se encontra nesta plataforma. No site da Agência Nacional também toda a informação disponível para vos orientar caso tenham dúvidas. Tudo o que estamos aqui a falar está no dia do programa ok? Tudo o que eu estou aqui a falar está no dia do programa embora eu aqui sucintamente e o dia do programa é sempre um bom auxílio nestas fases de candidatura. Pronto. Entramos então aqui aqui estamos no formulário de candidatura para aceder a este é o link de acesso à plataforma Erasmus mais Europeana Solidarity Cortes e logo quando iniciam aparece o botão das oportunidades Erasmus e é em que clicam para aceder às oportunidades Erasmus e aos colos que estão a decorrer. portanto quando clicam aparecerá estas imagens não é? Aqui surgem os vários setores de educação despedíveis no Erasmus e vocês só terão de clicar no setor a que desejam candidatar-se no nosso caso será a educação de adultos que por acaso é o setor que está mais à direita. Neste momento a plataforma disponibiliza a nível do setor de educação de adultos quatro possibilidades de candidatura ou seja tem quatro formulários disponíveis no entanto para a acreditação terão de selecionar o formulário à ação KAA-120 existe uma possibilidade de candidatura à ação KAA-122 aos tais projetos de curto prazo mas não é elegível para nós em Portugal uma vez que no nosso país a mesma realizou-se em clube e nós não temos a segunda parte de candidaturas a este tipo de projetos ter em atenção que esta plataforma é utilizada por todos os países do programa e pronto muitos deles solicitaram esta segunda fase por isso é que ela está disponível no entanto reforço não é elegível para o nosso país por isso ter atenção para não existirem enganos na seleção do formulário da candidatura ok já que estou aqui a falar na questão desta plataforma estar acessível a todos os países recordar-vos que não deixem não guardem a submissão da vossa candidatura até o final porque estamos todos os países estão todos os países assumindo candidaturas e às vezes o sistema como vocês sabem não é fácil e começam a aparecer bugs e dificuldades na submissão do relatório portanto façam as coisas com calma e tentem submeter o formulário os dias antes do prazo de terminamento ok para ser mais fácil para vós porque todos os países assumem acabam muitas vezes por dar começarem a aparecer alguns erros o plano Erasmus faz parte da candidatura aliás todo o formulário se rege à volta deste plano a estrutura do formulário que aqui apresentamos tem uma terminologia muito mais simples e acessível visto que em cada secção do mesmo existe uma explicação uma contextualização do que é pretendido dando-vos inclusive exemplos e informação necessária para conseguirem perceber como deverão responder às questões que ali são colocadas no ano anterior tivemos muito menos telefenas tivemos muito menos e-mails com dúvidas porque o questionário está muito bem feito e está muito claro e ajuda-vos muito a perceber o que é que se pretende em cada uma das questões que ali são colocadas assim temos temos uma sessão alusiva ao contexto da instituição ou seja saber quais são as ofertas formativas da instituição quais são os planos curriculares quais os programas de aprendizagem é certo e aqui é preciso ter muita atenção que muitas instituições têm várias ofertas formativas planos curriculares e programas de aprendizagem e aqui no contexto até podem mencionar todas elas no entanto vão ter sempre de escolher aquela em que o projeto se vai reforçar e é esta parte do formulário que permite à agência nacional e ao avaliador saber se o projeto está a ser submetido ao setor correto ok apesar de poder ser importante e até se relacionar entre entre si ou seja os vários programas na candidatura vocês têm de se apenas focar ao setor a questão candidata ok mencionando todos claro fazem parte da instituição mas depois separar ok também nesta parte terão de aprender e apresentar a análise das necessidades da instituição e apresentar a sua experiência a partir daqui tem o plano Erasmus vão ter a parte do plano Erasmus Objetivos onde terão de mencionar os objetivos que têm para a vossa instituição quais os indicadores de progresso desses objetivos têm também o Erasmus Atividades onde vão dizer quais as atividades de mobilidade pessoal educativa e alunos que irão com matéria as necessidades que deram origem nesses objetivos e depois as normas de qualidade que estão pré-definidas estas normas que asseguram as boas experiências de mobilidade e vocês vão ter de escrever ponto a ponto as normas de qualidade apenas terão de concordar com elas e frisar o que pretendem fazer para implementar essas normas e não basta uma intenção é preciso algo concreto algo que vocês intencionam fazer ou implementar mesmo na vossa instituição que vai ao encontro estas normas depois ajustando os recursos as medidas como vão fazer a monitorização das atividades de mobilidade como vão fazer a integração dos resultados na atividade as estruturas de avaliação quais os instrumentos que irão utilizar tal como a agência como eu já disse a agência nacional terá um papel de apoio na monitorização deste trabalho e que será feito ao longo do ciclo de vida do projeto antes de começar aconselhamos-vos antes de começarem a trabalhar no formulário aconselhamos-vos mesmo a ler todo o formulário de candidatura para o comprimir melhor e não se repetirem nas várias questões que são colocadas porque às vezes se começarem logo a fazer às vezes têm tendência a pensar que estão a repetir portanto compreendem-líprima todo o formulário e depois então começar a preencher também deverão ler primeiro o convite nacional e o guia estes documentos são mesmo importantes a sua leitura é mesmo portanto o guia os documentos são enormes é verdade mas não necessitam de ler tudo só a parte da educação de adultos só a parte destas ações na educação de adultos são 5, 6 páginas portanto convém ler para perceberem melhor como é que como é que se inicia um projeto qual é o ito o ito é muito importante mesmo que o leiam que é um bom auxílio ou seja vocês já têm toda a informação da vossa instituição aquilo que pretendem fazer e que o guia os dará a luz para complementar o vosso raciocínio é muito portanto que leiam o guia verificam-se se a vossa organização é elegida para participar no setor de educação de adultos atrás já vos foquei na parte dos documentos já vos mencionei onde se encontram os documentos nem sempre é fácil presumirmos neste setor elegibilidade consultem os documentos se depois de consultarem os documentos ainda houver incertezas podem colocar essa questão por e-mail para podermos analisar nós enquanto equipa de educação de adultos se quiserem candidatar mais do que um setor de educação terão de submeter uma candidatura a esse setor também uma vez que os objetivos do plano serão diferentes portanto terão de ser candidaturas diferentes se estiverem problemas para educativos profissionais ou para escolar e para adultos têm que fazer uma candidatura à acreditação a cada um dos setores aqui no contexto na primeira página esta que vocês estão a visualizar que se irão definir qual o setor de educação a que se vão candidatar a agência nacional a qual a que se vão candidatar e a modalidade da vossa acreditação se será individual ou se será do consórcio é logo na primeira página se é individual o o formulário centra-se ou vai ao encontro de outras questões se for consórcio o próprio formulário muda para outras questões portanto é importante que não se enganem aqui porque o ano passado isso aconteceu houve instituições que se enganaram e depois chegaram a meio e algumas coisas não faziam sentido portanto é aqui logo na primeira página que vocês decidem se concorrem a título individual ou em consórcio para computar esta secção aqui nesta secção do aplicante organization vocês vão precisar do número do OID não é aquilo que falámos anteriormente que era necessário para participar após colocarem o vosso OID a informação é preenchida automaticamente pela plataforma é à exceção da informação relativa às pessoas que irão estar ligadas ao projeto ou seja às pessoas de contato atenção aqui porque por vezes parece que está tudo preenchido mas não está é preciso abrir os campos das pessoas de contato e colocar a informação de falta se não fizerem chegam ao final do formulário e a plataforma não vos deixa assumir o projeto e é aí que depois vocês andam à procura de informação e falta e acabam por não encontrar nem sempre aqui nesta parte é fácil abrir os campos das pessoas de contato é preciso abrir tudo é preciso abrir tudo e preencher o que falta a pessoa de contato deve ser diferente do responsável legal ou seja a pessoa de contato vai ser o L de ligação interna na relação com a agência nacional para todas as fases do projeto e para o acesso às plataformas de gestão nem sempre o responsável legal poderá estar disponível e por isso convém sempre existir outra pessoa que possa estar mais integrada dentro do projeto e que saiba responder a todas as questões que nós colocamos ok portanto o projeto apesar de ver envolvida em direcção não necessita de receber toda a informação é necessário que haja uma pessoa de contato também recebesse a informação para os nossos imagens não ficarem perdidos não ficarem esquecidos ok portanto isto é muito importante a pessoa de contato ser diferente do representante do representante background é uma das partes mais importantes do formulário porque serve para enquadrar o vosso projeto e aferir a viabilidade do planeir ágemos que estão a propor em candidatura aqui umas dicas aqui no background selecionem a opção que melhor se adequa e indiquem números aproximados de pessoal de aprendentes não se esqueçam que eles têm de trabalhar na instituição esta parte ainda não está relacionada com o número de participantes do projeto é ainda uma apresentação da vossa instituição ok estamos a falar no background não é nas pessoas que vão em mobilidade estamos a falar estão a apresentar a vossa instituição estão a falar do número de pessoas que nela trabalham ok quando se fala em experiência não é experiência erasmos é na oferta educativa de educação de adultos da vossa organização muitas vezes é confundir a experiência muitas instituições levam para a parte do erasmo não é para a experiência na oferta educativa escrevam as ofertas educativas da vossa instituição mas refiram explicitamente que esta candidatura se destina a atividades para participantes ligados à educação de adultos se for um consórcio não se pretende que indiquem o nome das instituições parceiras já elas podem diferir inclusive de ano para ano é preciso é perceber apenas se o perfil dos membros do consórcio previstos é relevante para a finalidade e para os objetivos do consórcio esta parte do background é muito mesmo importante um bom enquadramento é da maior importância para permitir ao avaliador contextualizar e acedir a coerência dos objetivos e atividades que irão propor com as necessidades da vossa organização é muito importante aqui no background que a candidatura seja reveladora da necessidade das necessidades que precisam de ser combatadas dentro da instituição ok é preciso esta parte do background é um fundo a parte que se irá ligar aos objetivos que vocês irão colocar no vosso projeto portanto é preciso esta parte do background sentir-se que há mesmo necessidades na instituição e que a instituição pretende isto terá um esforço para minorizar essas necessidades e entramos na secção do plano Erasmus objetivos a secção mais pontuada do formulário de candidatura e aquela onde aparecem mais dificuldades mais dificuldades na perceção muitas vezes por parte das instituições do que é pretendido e por isso mesmo vou-me alargar aqui um bocadinho na parte dos objetivos porque da análise que nós temos feito às candidaturas é realmente a parte que há mais dificuldades e que as pessoas têm mais dificuldades em desenvolver ou de perceber o que é pretendido e por isso estamos aqui a estar um bocadinho a bater um bocado nos objetivos porque os objetivos valem como podemos ver mais à frente 40 pontos portanto leem-me com atenção a esta parte introdutória que estou aqui a ver nós por acaso fomos buscar pensámos inicialmente em entrar no formulário diretamente mas como as plataformas têm dado alguns problemas nós retirámos aqui fizemos assim uns print screens para vos mostrar como era o formulário achámos que poderia ajudar e era também um risco que estaríamos a perder se não o tivéssemos feito tendo em conta que estão a fazer atualizações sistemáticas nas plataformas e podiam-se ficar sem sem a plataforma portanto leiam com atenção esta parte página introdutória na secção dos objetivos o formulário faz um resumo tem mais páginas porque faz até mais um resumo muitas vezes do que vem a seguir da secção que vem a seguir por isso leiam com atenção estas partes introdutórias o formulário faz um resumo do que é o plano e do que é que se pretende como um bom plano Erasmus há aqui uma coisa que três conceitos que é preciso ter a noção que é a ação-chave 1 do programa Erasmus oferece oportunidades de mobilidade para aprendizagem de indivíduos e apoia o desenvolvimento institucional bem como a internacionalização das organizações o financiamento que a vossa organização recebe deve contribuir para esses três objetivos e vou repetir os objetivos aprendizagem de indivíduos desenvolvimento institucional e internacionalização das organizações para conseguir isso é necessário que se desenvolva um plano que vincula as atividades de mobilidade que irão realizar e os resultados que aquelas venham a produzir às necessidades e objetivos da vossa instituição ou do vosso conforto aqui é muito importante e estamos sempre às vezes através das perguntas nós nos questionamos e conseguimos responder melhor até às nossas questões tempo que desenvolva o vosso plano façam esta pergunta como posso utilizar o programa Erasmus para beneficiar a minha instituição ou a instituição do meu consórcio e todo o meu pessoal aprendentes independentemente de participarem em atividades de mobilidade como é que este programa irá beneficiar a nossa instituição temos que fazer esta pergunta e o que é que é o plano Erasmus e temos aqui pontos-chave o plano Erasmus constitui um documento estratégico para gestão dos seus projetos Erasmus é um documento central numa candidatura à acreditação ou seja não é necessário construir em um plano à parte a própria candidatura é o plano vocês estão a construir o vosso plano com esta candidatura ok decorre da identificação de necessidades e desafios da vossa organização ou seja eu estou a candidatar porque nós temos necessidades portanto temos necessidades que temos como atalas e algumas atividades que existem no programa Erasmus vão ajudar a que essas necessidades possam vir a ser superadas não é é coerente entre as necessidades objetivos e atividades ou seja tudo tem que ter uma tudo tem que estar ligado tem que haver coerência entre os vários conceitos que nós vamos frisar aqui define objetivos específicos para os quais o projeto Erasmus pode contribuir ou seja para estas necessidades cada necessidade tem que ter um objetivo ok e é aqui que nós vamos trabalhar estabelece os tempos e os meios usados para a sua monitorização e avaliação tal timing que nós vamos falar à frente ou seja para ter um objetivo é preciso saber medir é preciso ser quantificável ou seja quando é que o podemos ultrapassar quando é que podemos chegar a esse objetivo e para superar essa necessidade se a candidatura for aprovada será a base da evolução de progresso e atividades que irá desenvolver isto é um bom plano Erasmus e quando o construímos temos que desenvolver cada ponto que está aqui e o próprio estes pontos estão todos na candidatura um bom plano de Erasmus deve deve enquadrar toda a proposta vinculando as atividades de mobilidade e os seus resultados respeitáveis tendo em conta as necessidades e os objetivos da organização ser adequados à dimensão à experiência e à ambição da organização ser original pensado só para a vossa instituição ser o mais concreto possível sobretudo lá está na definição dos objetivos e resultar de um trabalho conjunto da organização ou da organização do consórcio através de quando falamos aqui em trabalho conjunto falamos numa discussão entre colegas ou de gestão para que possam chegar a todos a uma ideia e tendo em conta as necessidades que vão apurando também quanto mais envolvida está toda a comunidade da organização ou todas as pessoas que aí trabalham o mais interessante vai ser o vosso projeto porque estão a construir equipas de projetos e equipas que ambicionam e que se motivam a querer mudar comportamentos e situações menos boas que se passam na vossa instituição e que carecem de ser mudadas portanto tem de ser acima de tudo realista à medida da vossa instituição não é por ter muitos objetivos que a candidatura irá ser aprovada existe muito esse erro de se pensar em grande não ao iniciar a elaboração do plano é preciso ter em atenção o número de objetivos a propor e a sua ampla o número de participantes a desenvolver em cada objetivo tratando-se de um consórcio o número de parceiros a convenhar um tem conta também esses objetivos e se a elaboração do plano de parecer difícil adoptei uma abordagem gradual à participação do programa era como eu estava a dizer a credição erasmus foi concebida para permitir que as organizações aprendam e se desenvolvam ao longo do tempo não precisamos de ter já um plano para 5 anos podemos ter um plano inicial de 2 anos e depois fazemos então o resto à medida daquilo que vai passando ok como definir os objetivos do vosso projeto basta pensar em uns pontos fracos ou passíveis de melhoria no que respeita aos processos da instituição por exemplo na questão da gestão da organização da internacionalização no ensino aprendizagem entre outras questões levantadas através de que lá está como disse anteriormente um levantamento de necessidades da vossa instituição entre todos é sempre muito mais produtivo não é? Para refletir também sobre esta questão como poderá um projeto Erasmus contribuir para minimizar e cometer as necessidades da instituição esta é realmente uma das perguntas chave mesmo daqui do plano Erasmus para desenvolver e refletir sobre estas questões é também muito importante que se reuniam com uma equipa transversal da vossa instituição quando definirem os vossos objetivos tenham em conta que o vosso projeto deve contribuir para e isto é muito importante para as medidas da política educativa europeia no ano de educação de adultos as prioridades do programa ok? Ou seja nós temos estas três necessidades onde é que nós podemos encaixar aqui nas prioridades e envolver tudo ok? porque as prioridades do programa são muito são muito importantes para a evolução do projeto ok? as finalidades e para o público e para o público dependentes da vossa organização verifiquem se o objetivo está enquadrado nos documentos estruturantes da vossa organização a candidatura a candidatura torna-se até mais coerente se existirem documentos estruturantes estes documentos estruturantes também podem ser anexados à candidatura para ajudar aqui a refletir um bocadinho sobre aquilo que vocês têm feito e vão fazendo ao longo dos anos não é? portanto não é permitido num projeto numa candidatura colocar anexos para dar continuidade às respostas dos formulários mas é possível vocês introduzirem documentos que comprovem a informação que vão reforçando no vosso formulário e que são estes documentos que estruturantes da vossa organização nomeadamente no projeto educativo plano de internacionalização tudo o que vocês já possam ter feito e que possam podem sempre anexar aqui ao formulário peço desculpa porque é do trabalho portanto os objetivos devem ser claros e concretos no sentido de permitir uma avaliação adequada das atividades e o progresso geral da organização já vemos mais a seguir exemplos mais exemplos mesmo que vos trago aqui deverão também ser objetivos realistas baseados em uma análise da realidade da instituição e que apontem também uma melhoria futura deverão deverão ambiciosos para que a instituição seja incentivada a melhorar associados a resultados e impactos esperados devem ser muito importante mensuráveis através de indicadores quantitativos e qualitativos e deverão ser calamidade para que se perceba quando é que se pretende atingir o resultado esperado e proceder a eventuais ajustamentos de modo atempado como rastrear e avaliar a persecução dos objetivos previstos identificando resultados e áreas onde vão decidir definir e aplicar indicadores selecionar criar ferramentas de recolha de dados pronto mas não se assustem que eu vou dar exemplos de tudo aquilo que eu referi e cá está colocámos aqui intencional um quadro semelhante ao que vos irá aparecer no formulário e tentámos com ele que percebam o que se pretende ou o que o avaliador espera encontrar quando olha para a vossa definição de objetivos portanto objetivo 1 vocês podem acrescentar mais mas têm de os explicar individualmente ok? portanto há o objetivo 1 há o objetivo 2 mas cada um tem de se explicar desta forma objetivo 1 o que pretendemos alcançar aqui é necessário que o bloque um objetivo que possa ser monitorizado e avaliado o seu progresso como o objetivo está ligado às necessidades e desafios que a minha organização identificou então explica-se o objetivo como responderá a necessidade da instituição e até posso confirmar com lá está os documentos estratégicos da organização nomeadamente lá está que eu já tinha dito projetos educativos relatórios anuais etc timing quando se espera alcançar o resultado deste objetivo ter atenção ao plano que estão a delinear na candidatura ok? um ciclo de acreditação é de 5 anos e os projetos têm duração de 15 meses portanto neste período é possível que haja a possibilidade de poder concretizar o objetivo e como vamos os indicadores vou selecionar como instrumento de medida e quais as fontes de comprovação a que vou recorrer tal como disse mais à frente depois de especificar bem o que sentem como um objetivo irei dar exemplos de indicadores que servem para registrar realmente a parte dos objetivos como instrumento de medida e os fontes de dados comprovem o resultado esperado com o objetivo entretanto queria dar aqui um exemplo de um objetivo mal definido este exemplo demasiado genérico quero mostrar-vos que a sua formulação se a sua formulação estiver mal feita desde o início é meio caminho andado para que não hajam respostas para as questões seguidas e lá está temos aqui um exemplo por exemplo o objetivo 1 promover a inclusão e aumentar a impredibilidade isto é um exemplo é um objetivo que não é quantificável demasiado genérico não permite não é mensurável visto que pode-se desdobrar em dois ou mais objetivos visto que é um objetivo bastante geral não é um objetivo específico um objetivo que permite identificar necessidades da minha organização em geral mas a sua formação não permite a sua formulação não permite relacionar este objetivo com o contributo específico de uma experiência de mobilidade nem sempre permite integrar os resultados portanto promover a inclusão é uma missão um objetivo estratégico não um objetivo específico não mensurável os objetivos os resultados serão de longo prazo e difícil aferição localização no tempo assim se não conseguem concretizar o que se pretende alcançar não se consegue avaliar nem se consegue encontrar indicadores para medir portanto é um é um objetivo que deixa muitas questões em aberto não dá para quantificar não dá para medir garantizei lá atrás a decisão de um bom jeito e aqui neste slide deixo dois exemplos que vão ao encontro do que se pretende vou apenas relatar um deles depois vocês vão ficar com a apresentação e poderão terá aqui algumas conclusões exatamente quando um e os dois portanto o objetivo um aumentar dar em 20% a participação de alunos aprendentes de contextos desfavorecidos ou com necessidades especiais nos projetos erasmos aqui sim estamos a quantificar o que se pretende quantificar como é que o meu objetivo está ligado às necessidades e desafios que a minha organização identificou na secção do background esta secção não se esqueçam que está os objetivos desta parte sobre a gente está ligada ao background às necessidades que vocês identificaram na secção do background ok como já disse para chegar às necessidades identificadas da instituição terá havido sempre uma reunião ou um documento que permita justificar este objetivo não é o timing quando espero que este objetivo tenha um resultado esperado no fim do projeto no meio no final da acreditação é possível como vou monitorizar e rastrear o progresso e avaliar os resultados alcançados através de uma contagem de número de participantes com poucas oportunidades e ou uma percentagem de aumento de participação por referência a anteriores projetos Erasmus ok isto são exemplos aqui vou dar os três exemplos que vos ajudarão a melhorar os vossos objetivos por exemplo dou-vos um exemplo de objetivo mal definido nomeadamente quando é vago ou imensurável melhorar o posicionamento da organização no contexto europeu como se deve formular deve ser concretizado assim desta forma que é muito vago o dizermos que queremos melhorar o posicionamento da nossa organização no contexto europeu agora se nós nós concretizarmos melhor esse objetivo ou seja se nós dissermos aumentar e diversificar o número de parcerias internacionais em x% isto vai ao encontro daquilo que falámos mas é um objetivo bem mais claro mais perceptível e quantificável que nos permite chegar aos nossos resultados e àquilo que nós pretendemos ou garantir uma taxa de execução de projetos aprovados de tal porcento ok isto é um objetivo o outro é muito vago claro que isto é o objetivo de todos mas como é que vamos medir isto não é portanto aqui é possível medir os objetivos têm que ser quantificados têm que ser passíveis nós a determinado tempo podermos perceber se eles foram cumpridos ou não se o nosso objetivo teve o resultado pretendido este peço desculpa este objetivo também um pouco demasiado na lista que é aumentar a motivação e o sucesso escolar deve ser este objetivo deve ser especificado e desdobrado utilizando cooperativos indicadores medida por exemplo como é que deviam reformular este objetivo por exemplo melhorar os resultados populares por comparação ao período prévio à mobilidade em x% dos participantes reduzir a taxa de abandono escolar dos participantes por comparação com o universo de aprendentes da organização em x% tudo tudo tem a ver com a porcentagem este que é demasiado quando não contém uma dimensão temporal desenvolver metodologias de trabalho inovadoras reforçando sustentabilidade da formação isto é o que todos queremos fazer certo agora vamos colocá-los mais à medida da nossa instituição aumentar o número de participantes e atividades de formação no estrangeiro x% no espaço de um ano isto sim já é um objetivo já nos permite perceber a necessidade da instituição implementar três projetos de inovação pedagógica até 2024 perceberam o que é que se pretende com o objetivo é que seja realista claro que consigamos daqui a um mês perceber um mês ou dois ou três perceber se aquilo que estamos a desenvolver vai ao encontro daquilo que nós pretendemos ou daquilo que dos resultados queremos obter ok se eventualmente não foi cumprido não faz mal nós estamos até 2027 para poder cumprir os nossos objetivos ok é uma questão de reformarmos o plano ok falámos em indicadores exatamente temos estado aqui a falar em indicadores como instrumento de medida inclusive eu disse para não se esquecerem deste conceito porque no quadro vocês têm nos quadros dos objetivos onde vocês têm que falar sobre os objetivos e que têm que fazer uma explicação do mesmo e também têm que dizer o timing vocês também têm que introduzir indicadores que vos irão permitir avaliar o progresso o que é que é um indicador é uma medida geralmente estatística usada para traduzir quantitivamente um conceito abstrato e informar algo sobre determinado aspecto da realidade visando a formulação monitorização avaliação de programas planos ou estratégias e a utilização destes indicadores nos projetos erasmo permite rastrear o progresso de um determinado objetivo damos aqui exemplos de indicadores tem dois tipos de indicadores quantitativos e qualitativos quantitativos temos aqui exemplos como mobilidades de aprendentes o pessoal face ao nível de excedência e docente número de participantes em contextos desfavorecidos que participam nos projetos de mobilidade tempo médio de obtenção de emprego dos alunos resultados nas disciplinas os exemplos aqui queria só fazer aqui uma chamada de atenção que os exemplos aqui conhecidos servem apenas para demonstrar o tipo de indicadores que podem utilizar desenvolvimento do processo de internacionalização e na melhoria do processo de ensino e aprendizagem não definam objetivos demasiado abrangentes porque quanto mais abrangentes forem os vossos objetivos mais dificilmente conseguirão mostrar a sua prossecução ok considerem desdobrar objetivos muito latos em objetivos mais específicos para que consigam sustentá-los nas vossas propostas não se esqueçam que todos os objetivos apontados devem ser quantificáveis comprovar a melhoria do processo de ensino de aprendizagem poderá não ser executível durante a duração do vosso projeto ou com recurso apenas de ferramentas fornecidas pelo programa e neste caso será sempre preferível definir um objetivo menos ambicioso ligado a uma área específica desse processo e só assim conseguirão depois demonstrar o seguimento desse objetivo as fontes de recolha de dados são instrumentos que permitem subordar os indicadores que falámos aqui os indicadores quantitativos e os qualitativos ok as mesmas fontes de dados podem ser relevantes para mais do que um indicador por outro lado é útil ter fontes de dados diferentes para cada indicador uma vez que se duas ou mais fontes de dados indicarem uma alteração positiva isso tornará o impacto mais evidente se uma fonte se mostrar impraticável ou se os dados não forem confiáveis estivemos a tratar a trabalhar a parte dos objetivos do Plano Erasmus Objetivos tudo o que falámos até aqui foi do Plano Erasmus Objetivos entremos agora na parte do Erasmus do Plano Erasmus Atividades ok queria dizer-vos que as atividades propostas em sede de candidatura à acreditação são uma estimativa não vinculativa quando falamos em atividades falamos nas mobilidades para a formação que desejam fazer e que vão ao encontro das necessidades da vossa instituição e que têm como intuito poder vir a comentar essas mesmas necessidades falamos de cursos de formação Job Shed em mobilidade aprendentes ou seja por cada objetivo uma atividade de formação ou duas quantos participantes gostaria de envolver não esquecer que é uma estimativa é um número estimado de participantes e depois deverão explicar o porquê e claro que isto se irá ligar aos objetivos nesta fase de acreditação ainda não precisam de pensar em organizações de acolhimento parceiros de consórcio identificar participantes ou tipos de atividades isto apenas se dá solididade em fase de financiamento a única coisa que vocês têm de pensar é que têm que têm que objetivos que pretendem comatar necessidades ok e o que e as intenções ou criatividades pensar nas pessoas que querem envolver em atividades para chegar a esses objetivos e comatar essas necessidades ok não precisam de dizer já quem são precisam é de ter um número que vos permita pensar que irão chegar a esse objetivo e comatar a necessidade da vossa instituição quando fizerem uma estimativa das atividades tenham sempre em conta que o que vai ser avaliado é se os targets são realistas e apropriados face ao contexto que apresentou na primeira parte dos objetivos que definiram é nesta secção das atividades que irão também explicar o perfil dos participantes e onde indicarão-se como eles irão trabalhar se é um público prioritário ou não pessoas com menos oportunidades devem pensar em atividades que melhor sirvam e que se propuseram para ser mais coerentes ok isto tudo numa fase posterior neste momento e se vocês for em ver vamos ver se dá para voltar atrás o que vocês aqui só têm mesmo de colocar o número de participantes que estimam e explicar o porquê ok não precisam de se preocupar mais nada numa fase posterior é que se vão preocupar com os perfis dos participantes quem é que são os participantes ok vou dar aqui um exemplo por exemplo neste exemplo que está aqui como é que vocês vão pensar que número de participantes irão envolver em cada atividade portanto identifiquei situações de abandono e insucesso numa disciplina ok então este é um object das minhas necessidades que vão disputar um objectivo não é então terá aqui uma atividade de formação ou os objectores para se está poderá trazer à minha organização novas metodologias de ensino que posso testar em contexto de sala de aula e quem sabe combatar esta necessidade que aqui mencionei portanto para cada necessidade existe atividades que possam vir a combatar essa mesma necessidade ok falamos atividades falamos em job sharing em cursos em perigos em pronto esse tipo de atividades portanto o que vocês podem pensar aqui é dividir fazer uma listagem de necessidades e para cada necessidade que tipo de formação ou que atividade vocês querem desenvolver para combatar essa necessidade temos aqui outro exemplo sou uma autarquia local e vou apresentar uma candidatura para coordenar um consórcio de organizações ADU identifiquei ADU nós escolhemos ADU que é a sigla dos adultos ok antes era EA agora é ADU identifiquei com os meus parceiros situações de abandono elevado e determinados cursos no meu conselho estabeleci como objetivo reduzir esta taxa de abandono em tanto porcento em x porcento o que é que eu vou fazer eu vou propor atividades de curta duração para aprendentes e contribuir para melhorar a sua motivação pela aprendizagem e colocá-los num contexto real de trabalho desenvolvendo competências técnicas e comportamentais portanto esta atividade vai-me permitir que a longo prazo esta pretendagem que eu coloquei aqui possa ser possa chegar até ela ok portanto quando pensarmos nas necessidades pensamos nas atividades que pretendemos desenvolver que possam beneficiar os meus objetivos em detrimento das necessidades que eu mencionei em candidatura como integrar os resultados do ponto de vista institucional portanto identificada as necessidades e definindo os objetivos selecionada a melhor atividade em termos de tipologia e o melhor participante ou seja em termos de competências e de efeito multiplicador ou seja aquele participante que vai em mobilidade e que regressa e que vai multiplicar a sua aprendizagem por outras pessoas nesse regresso da mobilidade há que partilhar os conhecimentos adquiridos sistematizá-los aplicá-los em contexto real ou seja na organização e avaliar o efeito produzido faltava-nos falar aqui dos resultados o que é que são os resultados são mudanças são benefícios aprendizagens que aparecem como uma consequência das atividades realizadas no decorrer do projeto como integrar os resultados do ponto de vista institucional e lá está identificando e partilhando partilhando todas as aprendizagens que vêm das mobilidades que se faz lá fora em outras instituições com géneros e que trabalham da mesma forma que nós as áreas onde poderão incidir esses resultados nos aprendentes mudanças sentidas depois da mobilidade quais as competências obtidas alterações comportamentais atitudes opiniões também no pessoal no staff da instituição irá certamente afetar o seu desempenho adquirir novas competências novas motivações trabalho colaborativo nas organizações mudanças ocorrerão serão geradas possivelmente novas parcerias de modo que poderão alterar procedimentos em vigor melhorando tornando o ambiente da instituição mais moderno mais dinâmico e nas áreas mais sistémicas nomeadamente a nível da legislação se a vossa instituição fizer sentido ou que os resultados poderão ter nas organizações que fazem o mesmo que vocês trabalham no setor em futuras parcerias com organizações locais regionais só o facto de poderem pertencer aqui à rede Erasmus vocês vão conhecer também muitos colegas vossos que também estão a desenvolver projetos no âmbito de Erasmus que vão conhecê-los portanto quem faz Erasmus já não deixa de influência é sempre a melhorar portanto fazendo aqui aqui um resumo destes conceitos todos e olhando aqui para este gráfico está tudo ligado entre si tem que existir coerência e proporcionalidade relativamente a todos estes conceitos inicialmente e isto é muito importante ou isso é o que eu vou dizer porque eu resumo tudo aquilo que eu disse aqui inicialmente é necessário fazer um levantamento de necessidades da vossa instituição são estas necessidades não é? que irão dar origem aos objetivos nos objetivos terão de identificar resultados e áreas onde estes irão incidir não esquecer nunca de apontarmos os indicadores as fontes de recolha de dados dei alguns exemplos nos slides anteriores e depois selecionarão ou escolherão o tipo de atividades que tencionam fazer estando estas clarem com os objetivos previstos pois são estas atividades que irão fazer com que apareçam os resultados depois de alcançados os resultados estes deverão ser integrados na instituição de modo a combatarem as necessidades identificadas no início como B tudo se integriza tudo tem de se integrizar muito irão ler-se sobre as normas de qualidade que é outra secção do formulário a realização de todas as atividades apoiadas no âmbito desta ação deve seguir as normas de qualidade erasmos as normas de qualidade erasmos existem para assegurar boas experiências de mobilidade e com os resultados de aprendizagem em todos os participantes elas abrangem práticas de execução concretas para as tributas dos projetos tais como seleção e preparação dos participantes definição avaliação reconhecimento dos resultados de aprendizagem partilha dos resultados dos projetos etc tal como disse as normas de qualidade existem para assegurar boas experiências de mobilidade os participantes que estão em mobilidade e a própria organização pretende no final obter resultados benéficos e que vão ao encontro desses objetivos como fazendo uma boa gestão e implementação das atividades definindo-se tarefas e apresentando o respectivo calendário criando regras e procedimentos que enquadram as etapas do ciclo de vida do projeto e incorporando as prioridades do programa nas atividades da instituição as normas de qualidade vão ao encontro das prioridades do programa Erasmus a inclusão respeitando os princípios da inclusão e da diversidade envolvendo participantes com menos oportunidades e assegurando condições justas e equilibradas para todos os participantes a sustentabilidade e também a responsabilidade ambiental promovendo um comportamento sustentável e responsável do ponto de vista ambiental todos os participantes também a educação digital com a utilização de ferramentas e métodos de aprendizagem digitais e também procurar integrar-se na FEDERASMUS europeia através da participação ativa em intercâmbios de boas práticas na partilha de conhecimentos com outras instituições Estas são as normas de qualidade que deverão respeitar princípios básicos boa gestão das atividades de mobilidade providenciar a qualidade e apoio aos participantes e partilhar resultados e conhecimentos do programa No anterior programa algumas delas já faziam parte da linha condutora do projeto e da candidatura mas agora aparecem de uma forma mais formal mais formalizada até porque a comissão dá muita importância ao participante e à boa gestão de todas as mobilidades Na candidatura deverão ser colocadas e pensadas formas de aplicar estas normas não podem passar apenas de intenções mas sim deverão ser concretas realistas e deverão mostrar como as irão incorporar no ciclo de vida do projeto Vou dar aqui um exemplo Se vocês colocarem aqui que vão fazer uma mobilidade verde ou seja que vão de carro até à Finlândia isso não é muito realista não é? Porque nós para a Finlândia temos vida real portanto as coisas têm que ser realistas se não há possibilidade porque os nossos países irão ser mais longínquos não há possibilidade de fazer uma mobilidade verde não coloquem a mobilidade verde ok? Porque nós neste momento estamos a ter aqui algumas alterações de projetos que colocaram essa informação e que agora não podem cumprir portanto seja realista aquilo que vocês vão implementar em termos de normas de qualidade que tenha a ver com cada prioridade do programa está bem? E depois é aqui depois de lerem as normas e o que pretende cada uma delas é que terão de integrá-las na gestão do vosso projeto neste campo do programa pretende-se saber-se de que modo as normas de qualidade estão integradas na gestão do projeto perceber-se a instituição teve a capacidade de avaliar os recursos e os staff necessários à implementação das atividades propostas em candidatura de acordo com as normas de qualidade perceber-se os conhecimentos adquiridos ou seja os resultados individuais obtidos irão ser partilhados sistematizados aplicados em contas real e se o efeito produzido vai ser avaliado um conselho que damos assegurem-se de que referiram formas concretas de contribuir para o cumprimento dos princípios básicos que propuseram uma distribuição clara das tarefas que atribuíram recursos adequados à gestão das atividades e que existe um envolvimento adequado ao nível dos órgãos de gestão confirmem se foram definidas medidas adequadas para assegurar a continuidade das atividades do programa em caso de alteração do pessoal ou da gestão e que se propuseram medidas concretas e lógicas para integrar os resultados das atividades de mobilidade no programa regular das organizações tudo de uma forma genuína clara enquadrável em todo o formulário realista confém mesmo que seja realista depois de preencher esta parte das normas tendo em conta a gestão de planeamento passam-se coloquem-se estas questões que aqui estão considero que os critérios de seleção da perspectiva de inclusão diversidade e cuidado de oportunidades fatores estive em conta isto é quase como uma checklist saber se isto foi pensado se isto está patente naquilo que vocês escreveram no formário utilizarei meios de comunicação digitais na divulgação irei recolher meios de transporte sustentáveis em algumas mobilidades promovo conteúdos e desenvolvo atividades de promoção de desenvolvimento sustentável participo em redes de partida de resultados entre grupos isto acaba por ser exemplos do que vocês podem fazer em cada uma das normas de qualidade em termos de gestão em plenino ok anexos do formulário de candidatura só devem ser submetidos de anexos que há entretanto a parte competitiva da candidatura terminou não é? agora vamos à parte mais prática da candidatura que tem a ver com os anexos também há muitas dúvidas relativamente aos anexos que devem incorporar na candidatura portanto só devem ser submetidos anexos que estejam relacionados com o Planeirasmos tenham sido previamente contextualizados ou seja todos os anexos que vocês coloquem na candidatura têm de ser contextualizados no próprio texto da candidatura ok por exemplo se vocês vão juntar o organograma na parte do background possivelmente possivelmente vocês têm que pôr um parêntese e colocar organograma ou anexos depois o avaliador vai ver qual é o anexo ok portanto todos os anexos têm de estar contextualizados se não tiverem contextualizados não são contabilizados está bem e luz da informação já previdenciada os documentos que podem pronto lá está os anexos devem ser documentos que podem ser relevantes para redigir a candidatura devem ser referidos contextualizados mas não necessitam ser anexados ah peço desculpa 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 documentos que podem ser relevantes para redigir a candidatura devem ser referidos e continuados mas não necessitam ser anexados por exemplo o projeto educativo plano de atividades plano titular plano de ação estratégia internacional de internacionalização se existir pronto assim diz-se não é necessário mas não há nada que diga o contrário também é possível que vocês queiram explicitar melhor na alguma das questões o trabalho que desenvolvem na instituição e um destes documentos poder dar um aluxo sobre essas questões e podem obviamente incorporar como anexo da vossa candidatura critérios para aprovação depois da candidatura passamos por estas quatro fases acho que as quatro fases elegibilidade seleção exclusão e atribuição na elegibilidade é feita uma abordagem harmonizada nos três setores listas de organizações elegíveis publicadas as equipas acabam por fazer o trabalho de elegibilidade das organizações perceber se são elegíveis para participar no setor elegibilidade das organizações é baseada nas suas atividades ok no programa educativo portanto nós quando analisamos uma instituição vamos sempre ver as atividades que desenvolvem na instituição se está de acordo com o setor a que se candidatam não há sobreposição uma organização pode ser elegível em vários setores mas um programa uma atividade educativa não pode ok portanto ele até pode ser elegível em cada setor mas se não tiver programa educativo pode ser considerada não elegível dentro do setor que se candidata pode ser considerada não elegível este este slide já foi já apareceu inicialmente mas o slide para que vocês perceberem quais são as organizações que são elegíveis dentro do nosso programa obviamente que cada setor tem a sua particularidade temos as organizações de acolhimento temos as organizações parceiras organizações de apoio todas as organizações as organizações de apoio não se podem candidatar são organizações que apoiam só a entidade beneficiária ok a nível de a nível de implementação de tarefas dentro do próprio projeto organizações parceiras só para consórcio não é e organizações de acolhimento já recolhemos isto são as entidades que nos acolhem para fazer formação lá fora o que é da seleção ter a intenção muita atenção a este critério capacidade operacional mínimo dois anos de atividade no setor a que se candidata em qualquer um dos setores é um dos critérios da acreditação é que a instituição que se candidata tenha pelo menos dois anos de trabalho no setor de educação a que se candidata isto porque uma vez que vão estar com uns catadores de 2027 ou bem que tenham alguma credibilidade e que já desenvolveu atividades do setor há mais tempo e que já estejam implementadas não é pronto e capacidade financeira apesar de ser vista ainda não é vista nesta fase é só mesmo na parte quando for candidatura for aprovada temos aqui o critério da exclusão tem a ver com a autoria e conteúdo original se a AN perceber que se pode ter a vida de um pagamento a uma entidade externa seja em sete candidatura ou durante visitas no direção essa classe permitirá tomar medidas ou seja o que é que é isto dizer é que a candidatura que estão a fazer tem de ser uma candidatura original feita pela vossa instituição não deverá ser réplica de outras instituições e pronto isto poderá ser obviamente utilizado um critério de exclusão caso essa situação não aconteça colocamos aqui que não é prevido o conselhamento e orientação sobre políticas de documentação estratégica partilha práticas aprendizagem entre partes obviamente no entanto réplicas nós não aceitamos sobre condições formalidade pagamento de consultores pronto isto pode levar tudo a que possa ser aberto de exclusão a critérios de atribuição são eles relevantes do projeto são eles os critérios de atribuição são eles a relevância do projeto do objetivo atividades e gestão do planeiragos que permitem à agência nacional avaliar a qualidade das propostas de projeto apresentadas no âmbito do programa as candidaturas serão avaliadas através da atribuição de pontos num total de 100 com base nos critérios nas ponderações seguidas 10 pontos para a fuselância 40 para os objetivos como veem é um ponto bastante importante da candidatura os objetivos 20 pontos para as atividades do planeiragos e 30 para a gestão do plano para serem consideradas no âmbito da atribuição as candidaturas devem atingir os seguintes lineares 70 pontos no mínimo no total de 100 e pelo menos metade de cada pontuação máxima em cada um dos três critérios de atribuição vou dar um exemplo por exemplo se a instituição tiver no mínimo por exemplo se tiver 69 pontos ou 68 pontos a candidatura não é aprovada no entanto pode ter 73 pontos por exemplo mas se tiver 4 na relevância também já não é já não é aprovado portanto ter atenção que tem de ter mais de 70 pontos e mais de 50% no valor de cada critério que é a relevância dos objetivos de atividades e na gestão não se esqueçam que dá-se prioridade à inclusão de participantes com menos oportunidades e mobilidade de aprendentes também depois da aprovação ou não relativamente aos resultados da candidatura à acreditação então como disse anteriormente em janeiro de fevereiro de 2023 vocês irão receber a notificação dos resultados da vossa candidatura se esta foi aprovada ou não caso a candidatura não tenha sido aprovada poderão fazer uma candidatura a um projeto de curto prazo ou guardarem pelo convite à acreditação 2023 e tiverem obviamente candidatar-se novamente o importante é nunca desistir todos os anos mas o convite está aberto portanto o importante é acreditar e obviamente não desistir da oportunidade porque o facto também de tendo a vossa candidatura sido avaliada é possível perceber quais os pontos mais fracos quais as recomendações e melhorá-la numa próxima fase se a vossa candidatura for aprovada passam então à fase seguinte ou seja a candidatura para pedido de financiamento os K.A. 121 K.A. 120 acreditação K.A. 121 pedido de financiamento e K.A. 122 projetos de curto prazo fiz aqui esta parte porque às vezes há alguma conclusão nos K.A. então é para fazer esta distinção portanto como estava a dizer no pedido de financiamento K.A. 121 já não terão de se preocupar com os conteúdos mas sim com o número de participantes para as atividades o perfil dos mesmos as atividades escolhidas e é uma candidatura muito direcionada e simplificada e ter atenção que terá de sempre estar em consonância o plano aprovado na primeira fase de candidatura ou seja na acreditação portanto quando passam à segunda fase que é o pedido de financiamento essa verdade está de acordo com a primeira fase aquilo que foi aprovado na primeira fase que é nesta da acreditação espero que sejam rúbricas habituais e mais à luz tendo em conta as novas possibilidades de atividades nas atividades isto é o que é financiado a viagem e dentro da rúbrica de viagem temos agora as que são consideradas ecológicas e que também ao encontro de uma das grandes prioridades deste novo programa que é o ambiente e a sustentabilidade e que também vai enquanto já falar das normas de qualidade por isso são consideradas viagens ecológicas todas aquelas que a maior parte do trajeto é feito em meios de transporte de baixas emissões como autocarro ou comboio automóvel partilhado também é financiado o apoio individual para a alimentação alojamento as propinas dos cursos de formação continuam a dar-se o financiamento para apoio para a organização do projeto valores que têm em conta o tipo de atividade e aparecem novas fontes de financiamento para o apoio à inclusão apoio para as atividades para apoio para as instituições que levam pessoal educativo ou aprendentes com menos oportunidades em mobilidade apoio para visitas preparatórias para a preparação linguística continua a existir também financiamento para os cursos excepcionais para viagens androsas para garantir as bancárias e para a mobilidade virtual claro que o financiamento vai ao encontro das atividades solicitadas e dos objetivos da instituição por exemplo uma instituição terá financiamento para uma visita preparatória caso não solicite em candidatura ou caso o avaliador considere que não se adequou aos objetivos e às necessidades da instituição portanto todo o financiamento vai ao encontro no aumento das atividades que vocês virão solicitar em candidatura entramos aqui na parte das considerações finais certificado de acreditação é para todas as entidades acreditadas as organizações acreditadas receberão a acreditação Erasmus sob a forma de um certificado que atesta ao seu estatuto e apresenta o logotipo do programa e os símbolos da União Europeia também as organizações acreditadas com melhor desempenho têm um reconhecimento através da tradição de um selo de excelência e estes selos de excelência têm a validade de três anos esta é a documentação que vocês deverão utilizar para apoiar nesta candidatura para vos apoiar nesta candidatura nomeadamente o guia do Irajo Mais 2022 tem aqui um link também tem o documento de apoio ao candidato da acreditação que este ano foi atualizado pelas nossas equipas por nós que está todo atualizado e também o Irax FAC aquelas questões mais frequentes que também temos um documento com as perguntas que nos vão fazendo ao longo destas sessões e que foram compiladas num documento portanto são documentos que poderão consultar quando estiverem a organizar-se e a fazer a vossa candidatura aliás eu diria mesmo que são documentos mesmo imprescindíveis de 100 minutos Estas são as plataformas de apoio temos a EPAL a EPAL que é uma plataforma dedicada à educação de adultos tanto a nível de procura de entidades de acolhimento de parceiros como a plataforma que vos permite fazer cursos de formação online portanto gratuitos assim como também a School Education Gateway que agora já não é School Education Gateway porque juntou-se com o E-Twinning e são agora a European School Education Platform que é também um sítio que apesar de ser mais dedicado ao ensino escolar tem também muitos cursos transversais que também se adequam ao nosso setor de educação de adultos portanto a plataforma que poderão consultar tem o Europass o Europass que vos permite fazer o reconhecimento das atividades que irão desenvolver com os vossos participantes e temos a plataforma de resultados que é uma forma que vocês têm de colocar uma plataforma que os permite colocar os resultados os resultados que advêm das mobilidades feitas do conteúdo e do ciclo de vida do projeto é uma plataforma onde vocês também podem consultar todos os projetos que estão a desenvolver que estão a ser desenvolvidos no programa Erasmus aceder às temáticas e perceber se existem projetos que estão a fazer o mesmo que vocês a desenvolver as mesmas temáticas e quem sabe encontrá-los por aí e poderem criar também redes de contato portanto são plataformas que vos ajudam a tirar ideias e também implementar na vossa instituição antes de terminar gostaria de vos dizer que esta sessão não é única nós eu e a Telma iremos estar disponíveis nestes dias que aqui estão 6 de outubro 12 e 17 iremos fazer uma sessão de uma hora mas com o acessamento de dúvidas iremos estar iremos estar disponíveis para tirar todas as vossas dúvidas relativamente ao formulário de candidatura não é? porque agora assumo que possivelmente muitos de vós ainda não lê o formulário ainda está meio confuso e que a partir desta sessão irá pegar no formulário e irá começar a desenvolver os tópicos que ali existem portanto se aparecerem dúvidas que vocês queiram colocar podem-no fazer obviamente por e-mail por telefone mas também podem-no fazer através destas sessões que iremos desenvolver nestes dias a esta hora ok? a Thelma já está aqui Thelma eu não sei se estas sessões depois irão estar disponíveis na nossa página estão já disponíveis na página do nosso site ok pronto então é só ir ao site abrir abrir o link e entrar diretamente não precisam de inscrição é mesmo chegar lá e abrir e entrar para qualquer lugar se forem ver os dias planeados foi em cada semana o dia 17 é dois dias antes do prazo da candidatura ok? terminados a nós pronto para vocês poderem tirar então as dúvidas que tenham ai peço desculpa ai não não apresentar-vos aqui a nossa equipa de educação de adultos eu Sandra Caneira a minha colega a Telma somos a equipa K1 de educação de adultos estamos disponíveis lá está para tirar as vossas dúvidas caso necessitem temos também a minha colega Eugênia Nassio que é a nossa colega de K2 parcerias também estão a decorrer uma call de parcerias e temos a nossa chefe de equipa que é Isabel Joaquim que é a pessoa que coordena a equipa de educação de adultos Despeço-me então em nome de toda a nossa equipa de educação de adultos K1 desejo votos de muito sucesso na elaboração das vossas candidaturas obrigada por nos terem ouvido resta-me dizer que estamos disponíveis caso existam dúvidas e muito obrigada